FlavioCBS.com.net Esse é o gravão dos paredões A luz do jebre no mixer E nós bota grave, tamo junto, hein É senhor A praia tava lotada, tinha mulher pra caralho Mas logo avistei uma que eu fiquei encabulado Era uma japonesa meio fora do normal E no pique do bonde, no conjunto maestral Na sentada, na sentada, na sentada oriental 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 É o gravão dos paredões A praia tava lotada, tinha mulher pra caralho A praia tava lotada, tinha mulher pra caralho Mas logo avistei uma que eu fiquei encabulado Era uma japonesa meio fora do normal E no pique do bonde, no conjunto maestral Na sentada, na sentada, na sentada oriental Na sentada, na sentada, na sentada oriental Na sentada, na sentada, na sentada oriental É pra bater no paredão É o gravão Isso é o gravão dos paredões Alô, paidão, sentação Paidão, fordonço E pô, o gravão quer sucesso É assim, ó E vem pro baile novinha, maluco Eu trouxe o uísque pra você Vem pro baile novinha, maluco Eu trouxe o uísque pra você E depois de várias doses Eu vou logo lhe dizer Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai ver Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai ver Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai ver Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai ver Bebe, bebe, fica louca Senta, senta, senta pro pai ver Bebe, 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 fica louca Senta, senta, senta pro pai ver Bebe, 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 bebe Alô de diálogo, tamo junto hein Alô gol fantasma, agora discórdia Empurra o gravão, quer sucesso Encostei o carro, copo na mão Vale chapado, vários bundão Você quer mina gostosa, vem que vem Tem que montão Encostei o carro, copo na mão Vale chapado, vários bundão Você quer mina gostosa, vem que vem Tem que montão, altas horas da madruga E o sol já tá nascendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravão metendo Vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravo metendo Alô conquista CD original, empurra o gravão que é sucesso Alô Hulk da mídia, Henrique divulgações, tamo junto em Flavinho CDs ponto com ponto net, oficial Seu carro, copo na mão, vale o chapato, vale o escondão Você quer mina gostosa, vem que vem, tem que montão Alta as horas, samaduga e o sol já tá nascendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vento, vai vento, é um carro lacrado, grava-me atento Alô Google divulgações, GG variedades Tamo junto rapaz É o gravão Esse é o gravão dos paredões Alô DJ Luciano, o bravo dos bares, tamo junto hein Alô paredão Mel, paredão princesinha O pai é que não vê bicho com nada, já liguei meu paredão O médio já tá no talo, o grave tá na pressão Ela vai jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Flexiona a checa, bate a pouco grave na orientação Flexiona a checa, bate a pouco grave na orientação Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão FlavinhoCDs.com.net Oficial Oficial O pai é que não vê bicho com nada, já liguei meu paredão O médio já tá no talo, o grave tá na pressão O pai é que não vê bicho com nada, já liguei meu paredão O médio já tá no talo, o grave tá na pressão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Flexiona a checa, bate a pouco grave na orientação Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Esse é o gravão dos paredões Falou de Jiguelas GPS O bravo de força seguro Tamo junto, hein